Você já parou pra pensar que tem corno no dia a dia da gente, que tem hora que dá a vontade de ser que nesse rumo, que tem gente que faz cada pergunta ver a bíblia, tem gente que pega e chega. E aí, pra onde é que você anda? Dá vontade de falar desse jeito. Eu ando pela rua, eu ando com dois pés, eu ando por onde eu quiser, mas só que você tem que ser educado, né? Então, a gente tem que falar, não, rapaz, eu tô andando bem, tô bom, tô bom. Quando não é, aí, rapaz, e tu mudou, né? Tá assim mais assim, né? Mudou, né? Rapaz. Eu não vou mentir, não. Eu acho que tá te mandando a gente de feio. Porque o negócio, mudou, 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 mudou pra onde? Da tua mesma pessoa, rapaz. O que a gente mudou foi a cascada do cabelo, que ficou maior, mudou assim o rosto, mudou, mudou. Mudou, quem não fala logo que ficou mais feio, ficou mais bonito. Eu fico assim, cada um, meu Deus. Aí vem aquela velha pergunta besta. Ah, tu se lembra aqueles fulana de tal lá do colégio, faz tempo que eu não vejo, né? Rapaz, eu não vi fulana de tal, já tá a buchuda. Rapaz, eu também não soube disso, que ela já tá com quatro meninos. Menino, rapaz, a bichinha gosta, né? A bichinha gosta de menino, não gosta. Rapaz, mas aqui na história, se a pessoa quer ter menino, ou não quer, e se casou, não tá mais morando, o que que nós tem a ver da vida dos fulano, dos outros e tal, dos anzolos, rapaz, mas... Cada um, né? Eu falo assim, eita, mas naquele tempo do colégio era bom, né? Ô, rapaz, mas era bonito, mas nós entrávamos na fila da merenda duas vezes. Mas nós era, nós era brocado, nós já vimos. Aí a gente, pra não perder o foco das amizades, né, que passei, a gente pega... Pois é, cara, eu tava três vezes na merenda, eu vou pegar a saia, eu vou andar com o dinheiro. Tinha, bota o meio, tinha, bota o meio, que coisa e tal, não sei o quê. Aí a gente, no serviço da gente, ainda pergunta assim, e tu, o que é que tu tem feito? Eu não tenho feito nada, eu não tô no serviço, eu não tô nada, eu tô vagabundando, eu tô vagabundo. E o que eu acho mais interessante, é que, vamos supor, ao tempo roda e diz que era bom não passar de hoje em dia, que a pessoa já tem mulher, menino, ela trabalha, pega dinheiro, pega todo pra dizer que o dia de hoje não presta, só presta ao passado, né, rapaz. Caramba, rapaz, olha essa vida, hein, como o pessoal fala demais, meu Deus, né? Qualquer coisa, se você curtiu o canal, quer ouvir o mito, então vai lá no YouTube, lá se inscreva, e aí, tchau, tchau.